Carro blindado, pneu queimado Preto empresário, fumaça pro alto Pega e dedala lá, meu contrato é muito caro Ela pergunta qual acho dessa bunda, eu adoro Me amarro bonito, é cheiroso e rico pro texu nas caixas Bitch, conta o dinheiro pro digueto Bitch, meu iPhone é branco, meu pau preto Bitch, me chama de Mac pro quarteto Bitch, crio eles de novo, sou eu tô Bitch, senta pros cria da main street Bitch, você gosta muito de swing Bitch, marquinha de fita tá no pique Bitch, vaga pra topa do nego chique Na costa tá no Tura, passando de mil e oitocento Eu tô da laje de marola, bota pra subir setenta Eu cansei de falar sério, mesmo assim guarde a chorar Incomodado com a minha grana, que você só me enraga Um pra cima dos inimigos, por se negar não me testa Você não é meu amigo O Léozinho tá cheio de rádio, tu vacilou, manda dão Contra tu, te tô ligando, eu só chamo o cordão Não vou me pussi, pussi, pussi Te deixo molhado igual piscina Pussi, pussi, senta por cima, vem cá me dira Pussi, pussi, esse alemão é o pulse, nigga Pussi, pussi Bitch, conta o dinheiro pro digueto Bitch, meu iPhone é branco, meu pau preto Bitch, me chama de Mac pro quarteto Bitch, cria origina, ouve solito Bitch, senta pros criar da minha street Bitch, você gosta muito de swing Bitch, marquinha de fita tá no pique Bitch, joga pra tropa do nego chique Eu vou deixar pra mim também Fim de fita, eu vou deixar pra mim também Tchau.